Fala, meu povo! Saiu o trailer! O dia inteiro esperando esse trailer, esse horário! Lembrando que Star Wars 9, The Rise of Skywalker, ou Ascensão Skywalker, estreia nos cinemas de 19 de dezembro. Agora vamos assistir esse trailer e depois a gente conversa. Assim? Assim! Sim, mas eu não quero... Eu quero conversar, Cris. Eu sou fã de Star Wars, assim como você, assim como essa galera que tá assistindo a gente. O que você acha que vai ter nesse trailer? Palpatine. Eita, Brasil! Vamos assistir! A gente tem que ter um palpatine, hein? Tem que ter. Tem que ter? Alguém, a gente, alguém do Darkseid. Eu preciso de um Darkseid representando. Bora lá. Bora lá. Eu não sei nem se vai funcionar. Vai, vai. Finge que vai. Lucas Filmes. Já começou bem. Sempre começa assim, desde 77. Eita. Olha! É aquele planeta dos clones? Ok. Nossa, que cenário lindo! É onde a Estrada da Morte caiu. A segunda. Você está chegando juntos. Ai, meu tipo! É o que você está fazendo. É a banda do Palpatine. É o que você está fazendo lá, 3PO? É o que você está fazendo lá, 3PO. Estão andando juntos. Estão andando juntos. Acabou? Acabou? Acabou. Mata de novo. Ai, meu Deus! Vai conseguir enxergar agora? Eu não sei. Eu queria que você aumentasse mais um pouco a tela. Eita, não dá. Eu chorei pelas vozes. Não dá para aumentar mais. Esse é o máximo. Vamos lá de novo? É um instinto. A sensação. A força que se juntou. Nós estamos juntos. Nós não somos. Mas as pessoas lutarão se nós lutarão. As pessoas continuam dizendo que me conhecem. Ninguém sabe. Mas eu não. Quanto tempo eu tenho esperado. E agora... Você vai estar juntos. É o seu desfile. O que você está fazendo lá, 3PO? Eu estou tomando um último olhar, senhor. As meus amigos. Oh, por favor, eu não tenho medo de você. Conflante a medo. É a destino de um Jedi. A destino. A destino. A destino. A força estará com você. Sempre. Always. Meu Deus do céu. Ai, que ansiedade. Então é isso. Eita que essa foi. É isso, Brasil. Ai, meu Deus. Vai acabar. Vai. Então a gente vai dar só uma última espiada. Nos nossos amigos. Ai, gente do céu. Não entregaram nada. Não entregaram nada. Nada, cara. E eu estou cada vez mais feliz. Porque tudo que a gente teve nesse trailer. É alguns fragmentos a mais do que a gente já teve antes. A gente já sabia que teria lá os destroços da estrela da morte. Sim. A gente já sabia que. Ia ter mais uma aventura. Mais uma aventura. A Palpatine está ali com a voz dele. A gente ainda não sabe se é o fantasma da força. A Leia está ali abraçando a Rey. Ai, gente. Kylo Ren lutando com a Rey. Kylo Ren lutando do lado da Rey. Isso teve em todos os outros dois filmes. Mas eu acho que isso é tão característico, sabe? Kylo Ren lutando do lado da Rey em diversos momentos. Chega um momento de que não existe bem e mal, sabe? Existe o bem maior. Exato. E o bem maior está acima do bem e do mal. E se não existe bem e mal, não existe lado negro e lado da luz. Não existe porque ter essa divisão. E não existe porque brigar, sabe? Vamos só conviver e respeitar que a gente é diferente mesmo. Luke Skywalker já falou no último filme que ela tem muita luz dentro dela. e muita sombra. Todo mundo tem. Ele falou que ele tem. Exato. E que ele se afastou dessa coisa chiita do lado da luz exatamente porque ele descobriu o lado negro dentro dele também, né? Exato. Assim como existia no pai dele. Assim como existia em todo mundo desde sempre, sabe? É. A última guerra nas estrelas, Kylo Ren. Ai, meu Deus. Esses dias perguntaram pra gente lá no grupo do Apoia-se. Acho que foi o Dudu. Perguntou lá no grupo do Apoia-se como que Star Wars entrou na nossa vida. Eu, durante muitos anos, escondi que era nerd, né? De muita gente porque eu tinha medo de sofrer bullying e tudo mais. Anos 90, aquele rolê. E eu nunca fui assistir Star Wars no cinema até o episódio 7. Ah. Eu nunca tinha assistido no cinema. Eu sempre tinha assistido na televisão. Tipo, sessão da tarde, tela quente, essas coisas. E Star Wars entrou na minha vida desde sempre. Só que como momento de muita força e muito impacto. Realmente só quando a gente começou a nossa amizade que a gente jogava RPG de Star Wars, né? E aí depois que lançou o episódio 7 e tudo mais, a gente começou a ver no cinema. Aí a gente fez maratonas anuais, lembra? Todo ano a gente tinha um momento. Todo ano a gente via. Ainda falta ter esse ano. É. E aí a gente acabou, enfim, vendo no cinema o episódio 7. Eu lembro que eu precisei ver quatro vezes o filme no cinema porque eu chorava muito. Todas as vezes. E como que Star Wars entrou na sua vida? Você lembra? Então, a primeira vez eu lembro eu assistindo com meu pai criança numa sessão da tarde da vida na Globo. Passava muito na Globo, né? Passava. E aí eu lembro que o meu pai, ele me deu metade de um cabo de vassoura que era o meu sabre de luz. Ai, que bonitinho. Pra gente assistir junto. Sim. E ele pintou de verde, acho que era tinta verde. É, ele pintou de verde. Pra sessão sabre. E até hoje, o sabre que eu mais gosto são os sabres verdes. É hoje. Eu gosto dos roxos que não tem na série, só tem no Qui-Gon Jinn, se eu não me engano. Ou o... O... Mace Windu. Mace Windu, ele tem o sabre roxo. Eu gosto do sabre roxo. Então, comenta aqui na descrição, aqui nos comentários que eu quero saber. Uh! Como Star Wars entrou na sua vida, já que a gente tá num momento nostálgico de Star Wars. Nossa, que emoção, gente. Vai ser lindo demais. Como Star Wars entrou na sua vida e qual a cor do seu sabre de luz favorito? Comenta aqui que a gente quer saber também. Lembrando também, já falou até lá nos stories, já tá... A pré-estreia já está à venda. Já tá vendendo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do trailer pra vocês assistirem o trailer em tela cheia, quem não viu ainda. Sim. E o link da venda, da pré-venda de Star Wars que começou hoje também. E eu nem sei o que dizer, sabe? Eu não tenho nenhuma teoria ainda. Talvez essa semana nasça alguma teoria que a gente ainda vai assistir muito esse trailer. Mas, nossa, vai mexer. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que assistir umas seis vezes no cinema pra eu conseguir entender o que foi que eu assisti. Porque, olha, eu vou chorar muito. Vamos juntos. É emocionante. Vai ser perfeito sem defeitos. Vamos dar a Deus. Vamos dar a Deus. Eita. Comenta aí o que você achou desse 3. Se você te emocionou também. Cara, tem noção que é C3PO. Nunca mais. R2D2. Nunca mais. Nunca mais. Comenta aí se você ficou ansioso ou ansiosa também que eu quero ir ali chorar em posição fetal. Rapidão. Aff, sabe? Desnecessário fazer isso com a gente. Sabe, Kathleen Kennedy? Sabe, J.J. Abrams? Eu confiei em vocês uma vez. E eu achei sacanagem isso aí. Beijo. E até a próxima. Ah! Que dia. Tchau. Tchau. Parabéns, Carrie Fisher. Isso foi em sua homenagem. E essa imagemzinha aí do seu abraço com a Ray. Nossa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau.